Hum, oi gente, infelizmente uma notícia triste envolvendo uma celebridade da internet. Morreu nessa segunda-feira, 8, aos 26 anos, a influenciadora digital Flávia Big Big. A informação foi confirmada pelo site G1, ela faleceu em Natal, no Rio Grande do Norte, onde estava internada. A jovem foi diagnosticada em março com linfoma, problemas pulmonares e anemia, contra os quais lutava desde então. Conforme a publicação, Flávia foi entubada após ser submetida a uma drenagem no pericárdio e assim permanecia desde 14 de abril. Ela chegou a compartilhar notícias sobre o tratamento nas redes sociais em um post, falou sobre sua forte vontade de vencer, vencer com fé, mas infelizmente ela partiu. Flávia Big Big tinha cerca de 1 milhão de seguidores em todas as suas redes sociais e com certeza deixa saudade. Flávia Big Big tem cerca de 1 milhão de seguidores em todas as suas redes sociais.